E é claro que o Flamengo tem qualidade, do meio pra frente é piada o que os caras fazem. Além da qualidade técnica, você vê troca de passes, infiltração, você vê movimentação, você vê... é muita coisa, gente, é uma blitz, é difícil de conter. O Flamengo recusou uma proposta aí recentemente pelo Matheus Gonçalves, do Red Bull Bragantino, e vai recusar se achar que não é uma boa oferta. Hoje, pra tirar jogador do Flamengo é muito difícil. O Flamengo vive uma sacude financeira, muito bem, obrigado. E não tá desesperado pra vender jogador. Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras. Nação, vamos acompanhar aí Chico Garcia falando do Flamengo, falando aí desse momento do Flamengo, claro, baseado ainda no jogo contra a equipe do Palmeiras. Estamos falando da potência desse elenco do Flamengo. Também temos aí Vender Casa Grande, trazendo aí as informações sobre o zagueiro Fabrício Bruno, que o Flamengo rejeitou uma bolada de dinheiro. E também sobre Everton Cebolinha, que a notícia não é tão boa assim. Vamos acompanhar até o final e deixe o seu comentário. Nação, link abaixo na descrição dos dois canais que vocês vão assistir aí como crédito. Antes do vídeo, se possível, já deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Flamengo e Palmeiras, hein? No Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Mengão passou por cima, atropelou, abriu uma baita de uma vantagem que poderia até ser maior. E o Verdão enfrenta a maior crise da Era Belma, crise técnica, inclusive. A final antecipada, pelo menos, era o que todos imaginavam, né? Quando o sorteio lançou o Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final. Mas o Palmeiras vive uma fase terrível, gente. Terrível, que assim, não o coloca como um candidato à disputa do título. Mesmo que ele consiga a façanha de reverter essa vantagem rubro-negra, que é de dois gols de diferença. Não imagino, até por se tratar do Flamengo, não imagino o Flamengo sofrendo uma derrota por dois gols de diferença. Ou, pelo menos, dois gols para levar para os pênaltis. Ou mais do que isso no Allianz Parque, mesmo o jogo sendo no Allianz Parque. Não imaginei que fosse vencer o Flamengo no Maracanã, mas pensei, bom, vão enfrentar, vão encarar. É jogo grande, de dois grandes técnicos, dois grandes elencos. Não foi o que aconteceu. O Flamengo passeou. E aí, você começa a perceber que o Palmeiras está numa fase abaixo, assim, sabe? Numa rotação abaixo. Não é um Palmeiras que encara, que enfrenta. E é claro que o Flamengo tem qualidade. Do meio para frente, é piada o que os caras fazem. Além da qualidade técnica, você vê troca de passes, infiltração, você vê movimentação, você vê... É muita coisa, gente. É uma blitz. É difícil de conter. O Gerson que está jogando. Nossa senhora. O Gerson voltou a ter aqueles bons e grandes momentos com a camisa do Flamengo. Aí você tem o Dela Cruz. Aí você tem o Pedro. Cara, o Pedro quase fez um golaço de calcanhar no primeiro tempo. O Pedro começou a jogar do segundo gol. O Pedro fez o primeiro gol. O Pedro está... Cara, quando o Flamengo ataca, o Pedro é a referência. É o cara do arranque. É o cara que conduz a bola. É o cara que se posiciona como ninguém. Ninguém consegue achar o Pedro. E na hora de finalizar, é pressão 12 por 8, pai. É tipo assim, estou na beira da praia aqui. Meu metier, meu habitat e já era. Ele finaliza mesmo. E o Luiz Araújo, que entrou no lugar do Cebolinha, resolveu a parada também. Resolveu a parada no segundo tempo. Fez o 2x0. E aí é isso. Você tira o Cebolinha, você tem o Luiz Araújo. Porra, você tira o Pedro, você tem o Gabigol. Você tira o Gerson. Bom, aí botou o lateral Wesley. Beleza. E aqui não vale. Mas, cara, é um elenco inacreditável. E assim, foi um jogo por conta da fase do Palmeiras, do momento do Palmeiras, sim. Mas o Flamengo, entendeu? É candidataço ao título, independentemente de quem venha pegar ali na frente. E assim, a vantagem está até clara. É muito difícil o Palmeiras reverter. E aí eu não falo nem pelo momento do Palmeiras. Aí eu falo pelo time do Flamengo. O Palmeiras pode voltar e jogar um brilhante futebol já na semana que vem. Reagir. Vencer o jogo no Allianz. Tem condições para isso, mas dificilmente esse Flamengo do Tite vai tomar mais de dois gols de diferença. Não vai. E dificilmente não vai fazer nenhum gol também no Allianz Parque. Então, assim, existe uma tendência de classificação rubro-negra. O fato é, o Flamengo está em uma curva ascendente e o Palmeiras por outro lado. Outra informação de mercado da bola. Ontem a gente trouxe a informação que o Fabrício Bruno, o Reines da França, fez proposta ao Fabrício Bruno, uma proposta longa, de quatro anos de contrato, um bom salário. E também o Reines fez uma proposta ao Flamengo. E aí o Flamengo respondeu nessa quinta-feira e recusou a proposta. Para quem não sabe, a proposta do clube francês ao Flamengo para contratar o Fabrício Bruno foi de 14 milhões de euros, 85 milhões de reais, sendo 12 milhões e meio de euros de maneira fixa, ou seja, certo que o Flamengo ia receber, mais um milhão e meio de euros em metas, ou seja, número de jogos que o jogador disputasse. E aí totalizaria 14 milhões de euros, isso por 90% dos direitos econômicos, ou seja, o Flamengo ainda manteria 10% do atleta. Mas o Flamengo recusou e não fez nenhuma contraproposta, porque entende que o jogador é uma peça super importante para a disputa dos títulos dessa temporada. Eu acho que o Reines vai aumentar essa proposta para o Flamengo. Isso é achismo, não é informação. Acredito eu que os empresários estão fazendo de tudo para poder trazer essa proposta para o Flamengo e que o Flamengo venda o jogador. Lembrando, o Flamengo havia aceitado a proposta do West Ham para vender o Fabrício Bruno, mas aí foi o Fabrício Bruno que não quis. No caso do Reines, beleza, o jogador topa, mas aí o Flamengo tem que aceitar. E o Flamengo não aceitou até o momento. Eu vou ser bem sincero, eu não acho nenhum absurdo o Flamengo recusar essa proposta, muito pelo contrário. O Flamengo é um clube que não precisa de dinheiro, encaixa. O Flamengo é um clube que está brigando por três competições importantes, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Fabrício Bruno é peça importante, jogador titular, hoje com o técnico Tite. Ah, mas com esse dinheiro pode contratar outro. Beleza. Quem te garante que esse outro vai chegar e vai jogar tal como o Fabrício Bruno vem jogando? Vai se adaptar rapidamente nessa temporada? Tudo é uma incógnita. Então o Flamengo está priorizando, obviamente, o ganho técnico, não o ganho financeiro. O Flamengo recusou uma proposta recentemente pelo Matheus Gonçalves, do Red Bull Bragantino e vai recusar se achar que não é uma boa oferta. Hoje, para tirar jogador do Flamengo é muito difícil. O Flamengo vive uma sacude financeira, muito bem, obrigado. E não está desesperado para vender jogador. É isso. Para finalizar nosso vídeo, galera, Cebolinha, situação do Cebolinha, ele ainda sente dores no local. Everton Cebolinha postei nas outras redes sociais. Everton Cebolinha fará exame amanhã, sexta-feira, para saber a gravidade da lesão muscular no músculo posterior da coxa direita. Hoje, o atacante fez tratamento em casa e também sente dores no local. Fez em casa e também no CT, tá? E sente dores no local. O camisa 11, portanto, deve ser desfalque no Flamengo no jogo de sábado diante do São Paulo, no Morubis, pelo Campeonato Brasileiro. Confirmada essa lesão muscular, será a terceira do Everton Cebolinha no ano. Ou seja, em sete meses, além desses três problemas musculares, ele teve problema no tendão e também no quadril, recentemente. Então, o Everton Cebolinha, tecnicamente falando, está muito bem, mas fisicamente está sofrendo bastante. Eu não acho normal um jogador como ele, quando eu falo como ele é, ele é atleta, no sentido literal da palavra. Ele se cuida, fora das quatro linhas. Ele faz o treinamento invisível, que as pessoas gostam de dizer em casa, com o fisioterapeuta particular, segue nutricionista, todo um plano alimentar. É um cara que se cuida muito. Então, não é normal o Everton Cebolinha estar sentindo tantos problemas físicos. Eu acho que ele, o staff dele, precisou conversar com o Flamengo para entender o que está acontecendo. Ah, Bruno Henrique, provavelmente volta no jogo de sábado contra o São Paulo. Então, teoricamente, entra na vaga do Cebolinha aí, na ponta esquerda. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tainação, mais um vídeo aí grande, vender casa grande. Eu achei interessante quando o Chico Garcia falou lá no início do vídeo sobre Gesso, né? O que o Gesso está jogando, cara? Eu acrescento um pouco mais. O que o Gesso se transformou, né? Como liderança dentro de campo e fora de campo também. Cara, eu assisti ontem na Flá TV. Vale a pena você dar uma assistida lá no vídeo do jogo contra o Palmeiras. O discurso de Gesso ali antes do jogo no vestiário. Cara, Gesso se transformou, cara. Ele ganhou uma confiança. Ele aprendeu sobre essa questão de ser líder com essa comissão técnica aí com o Tite. Que, pô, não vou negar não. Eu fiquei surpreso com essa transformação de Gesso. Gesso era um jogador que estava meio sonolento, meio assim, que não queria nada com o futebol, né? Fazia uma partida ruim, outra também. Fazia uma partida péssima, outra também. A torcida pegava no pé e o mesmo ficava assim, pô, como é que um cara desse é capitão do time? Como é que um cara desse ainda está jogando, não vai para o banco? Sei lá o que está acontecendo ali. Provado que muitos torcedores, né? Inclusive eu, não vou negar, se enganou com a questão de Gesso. Ele estava passando, na verdade, ali na minha opinião, por um processo, né? Um processo que ele ia mudar a mentalidade dele para ser um líder do grupo como ele está sendo hoje. Já era um dos líderes ali, já era um dos caras que tem nome do Flamengo, só que a questão de colocar a faixa de capitão, talvez foi isso que precisou, por exemplo, em Gabigol, né? Por exemplo, em Everton Ribeiro, esses caras que usavam a faixa de capitão, mas usava por usar. Praticamente não exercia a função de capitão como o Gesso está fazendo. Vale muito a pena você assistir o vídeo lá na Flá TV, que você vai entender melhor o que é que eu estou dizendo. E sobre Fabrício Bruno, o Flamengo recusando um bom dinheiro em Fabrício Bruno, claro que ainda pode haver essa negociação, claro que ainda está em andamento, mas de início o Flamengo recusou. Eu me lembrei de um influencer, não esqueço o nome dele, cara, do Fluminense, ele falando sobre a questão da compra do terreno, né? Que o Flamengo vai pagar 138 milhões de reais à vista e nenhum clube aqui no Brasil tem condições de fazer isso. ele falou nenhum, viu gente? Nenhum clube. Aí eu achei engraçado, e ao mesmo tempo, é uma realidade. O Flamengo que vai pagar o terreno à vista, o Flamengo que pagou o Dela Cruz à vista, o Flamengo que está se tornando aí saf de um clube em Portugal, 51% da parte do clube, o Flamengo está se tornando saf. Pô, é um Flamengo que vive um momento mágico financeiramente, falando, né? Entre outras questões aí que a gente sabe. É um Flamengo que realmente se transformou financeiramente. Nação, e a questão de Everton Cebolinha, em que momento para o Everton Cebolinha se machucar, cara? Logo agora que a gente tem uma batalha pela frente, tem vários jogos aí decisivos aí pela frente, contra o Palmeiras, contra o Bolívar, agora recentemente aí contra o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, o cara tem muitos jogos aí decisivos pela frente. E Everton Cebolinha, infelizmente, sentiu muscular e para a recuperação da questão muscular não é no estralar de dedo. Tem um certo tempo ali de recuperação. Mas felizmente está voltando ali Bruno Henrique que me preocupa um pouco porque ele nunca volta. Claro, né? Isso é normal de qualquer jogador, mas Bruno Henrique nunca volta a mesma coisa assim quando se contude. Mas espero que esteja enganado dessa vez. Nação, deixe seu comentário aí abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima! Rápido 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 Rápido! Obrigado.